Estou conhecendo aqui por dentro, no detalhe, a paróquia São Paulo, aqui na cidade de Muriaé. Olha que bacana, está saindo aqui. Olha só, como o Cristo Redentor está aqui na frente. Bem de frente, quando você sai aqui, tem um arco que aparece, se você aproximar no arco, você vai ver quem está lá de braço aberto, exatamente aqui, sai debaixo do vento aqui. Quem está de braço aberto, exatamente de frente para a paróquia São Paulo, onde nós estamos dentro aqui agora. Se você diminuir a imagem, o zoom, você vai ver que nós estamos aqui na porta de saída aqui da paróquia. Ok. Toda a cidade de Muriaé aqui em frente, para você ver a beleza aqui de toda a região, toda a área. Olha que bonita. É realmente um ponto espetacular aqui em Muriaé, onde está situada essa paróquia São Paulo, aqui na cidade de Muriaé. Acendendo as luzes agora, nesse momento. Acendeu aqui, acendeu mais ali. Vamos ver agora, debaixo aqui, ela é iluminada. Paróquia São Paulo, cidade de Muriaé, estado de Minas Gerais. Vamos ver, paróquia agora, se iluminou. Aê, olha que bonita. Olha que linda ficou. Toda iluminada. Estamos aqui na cidade de Muriaé, na parte já do entardecer. Agora são 18 horas e mais um pouco. E você está vendo aqui a cidade de Muriaé, já quase de noite. Olha como é bonita a cidade aqui também. A gente está mostrando aqui para vocês as imagens aqui de Muriaé, estado de Minas Gerais. Quase noite, olha só. Aqui é uma escola. Olha que grande essa daqui. Aqui na frente. Mostrando aqui para todo mundo. Olha aí, vamos rodando. Vamos vendo. Muriaé. Está escurecendo, mas o dia está ainda... Tem um pouco de claridade do dia ainda aqui na cidade de Muriaé. Para a direita aí vai para o bairro São Francisco. E aqui vai para o centro, novamente. E aqui vai para o centro, e aí 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 vai para o centro. Múriae, estado de Minas Gerais. Rodando aqui o centro da cidade para vocês conhecerem. Múria, estado de Minas Gerais. 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 Múria, estado de Minas Gerais.